Música Recrutas das Forças Armadas em Ação Estes são os últimos soldados alemães que entraram forçados para o exército Em julho a Alemanha vai acabar com o serviço militar obrigatório Por um lado é uma honra estar entre os últimos recrutas Por outro, diria que não tivemos sorte A Alemanha está diminuindo o efetivo de seu exército em mais de 20% Para 185 mil soldados O governo espera economizar 8 bilhões de euros E defende que um contingente menor e mais dinâmico É mais adequado para missões de alto risco no Afeganistão Onde a Alemanha tem 4.500 homens Mas alguns especialistas estão preocupados com a rapidez dessas reformas Contrastando com França e Reino Unido que se perguntaram Quais são os desafios do futuro? O que precisamos nas esferas política e militar? Na Alemanha eles simplesmente decidiram implementar reformas militares Tornar o exército menor e mais eficiente Mas não responderam a pergunta Qual o verdadeiro objetivo dessas reformas? Operações de rotina não devem ser afetadas O exército vai seguir sob o controle do parlamento Que tem a palavra final sobre qualquer missão internacional Mas uma coisa é certa O fim do serviço militar obrigatório muda a vida de milhares de jovens rapazes Que não serão mais obrigados a se alistar O exército vai ser afetadas 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 O exército vai ser afetadas